Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. E ainda repercutindo a queda de um jato Embraer Legacy 600, pertencente ao fundador do grupo Wagner, Evgeny Prigozim, até o momento ainda não há um consenso sobre o que realmente aconteceu, mas a possibilidade de um dispositivo explosivo instalado no avião torna-se cada vez mais provável, como o reconhecem as autoridades não só dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, como também até mesmo da Rússia. Inicialmente a suspeita era a de que um míssil lançado do solo teria sido usado para bater o avião, mas essa teoria já está praticamente descartada. Durante o briefing do Pentágono nesta quinta-feira, o porta-voz general Pat Ryder refutou a teoria do míssil, afirmando que, abre aspas, avaliamos que essas informações são imprecisas, fecha aspas. Ele não entrou em maiores detalhes, mas especialistas apontam para o fato de que os sistemas de inteligência por satélite dos Estados Unidos não detectaram o lançamento de um míssil, e que também não há nenhuma outra evidência de que uma arma desse tipo tenha abatido o avião. A gente viu aqui ontem que, na altitude em que se encontrava o Legacy, somente um grande míssil lançado por um sistema de longo alcance seria capaz de abater o jato. E se um míssil desse tipo fosse disparado, a inteligência dos Estados Unidos muito provavelmente saberia disso, graças ao sistema infravermelho baseado no espaço com a sigla SBIRS. E os Estados Unidos também não teriam nenhum motivo para esconder esse fato, muito pelo contrário, já que o abate por um míssil russo rapidamente levantaria questões sobre uma possível ordem de Putin após os recentes atritos com Prigozim, que liderou uma tentativa de golpe no mês de junho. E além de não ter sido detectado o disparo de mísseis e nem avistado por testemunhas, e a gente até pode ver aí, eu coloquei para vocês que não há vestígios de rastros de mísseis em um dos vídeos gravados por uma testemunha no local, e pelas imagens dos destroços, também não se pode ver danos externos significativos, característicos de estilhaços da explosão externa de um míssil. E a gente pode ver aí algumas pequenas perfurações, mas nada muito significativo, e não se pode concluir que seja um resultado do impacto com estilhaços de um míssil, como alguns têm afirmado, e a gente até tem visto alguns comentários aqui no canal. E já começam a surgir informações de que os investigadores que atuam nesse caso acreditam que a causa da tragédia foi uma explosão no compartimento de serviço da aeronave, localizado próximo ao banheiro, na parte traseira do avião. E isso devido à localização da cauda do avião, que caiu a vários quilômetros da fuselagem principal. E fala-se também em pelo menos duas explosões, já que testemunhas afirmam ter escutado dois estrondos, e as imagens também parecem mostrar que houve mais de uma explosão. E como a gente viu aqui ontem, parentes da comissária de bordo do voo relataram que ela havia comentado sobre estranhas manutenções não programadas com o avião antes desse último voo, e os investigadores estão analisando as imagens de vídeo do aeroporto, entrevistando o pessoal que teve acesso à aeronave, e também estão revisando a lista de todos os funcionários, especialmente aqueles que foram contratados recentemente. Quanto à possibilidade de interferência estrangeira, o presidente da Ucrânia afirmou que o seu país não teve nada a ver com o acidente, e ainda afirma que, abre aspas, todo mundo percebe quem tem algo a ver com isso, fecha aspas. E aí, claramente, se referindo ao presidente Putin. E ontem, o presidente russo confirmou a morte de Prigozin, e o descreveu como, abre aspas, um empresário talentoso que cometeu alguns erros graves na vida, e alcançou os resultados necessários tanto para si mesmo, quanto quando lhe pedi que o fizesse pelo objetivo comum, como aconteceu nos últimos meses, fecha aspas. E aí, claramente, ele se refere aos esforços na guerra da Ucrânia. Mas, nesse discurso, Putin não mencionou diretamente a tentativa de golpe de Prigozin. Bom, pessoal, a gente segue de olho nesse caso, e quaisquer novidades a gente divulga aqui para vocês ou lá no nosso Instagram. E se você ainda não conhece o nosso novo canal, o Aeromil, o link está ali na descrição. E para você que gosta de miniaturas de aeronaves militares, conheça também a nossa loja. E lá, além das miniaturas de qualidade, você encontra também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho